E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje dá início a saga Halloween, Halloween acabou de começar E eu vou tá entrando aqui, vou tá mostrando basicamente pra vocês as primeiras atualizações Que foram duas, né? Que nem eu falei pra vocês, que são as máscaras de Halloween E os zumbis pelo mapa, e fantasmas, né? Enfim, eu vou tá pegando aqui pra vocês todas essas máscaras Eu vou tá comprando aqui com vocês, né? A única que eu entendi a referência foi essa daqui, ó, Look Cat Que é de um filme, é... não sei se é chinês ou japonês, enfim É um filme que é um gato que... eu não sei explicar, mano Mas aqui tem outras máscaras também, ó Caraca, mano, tem muita variação, mano Cê é doido? São três dessas, mano Vou comprar tudo aqui, ó Pera aí Vou sair comprando esses trens tudo E, mano, vale lembrar que esse vídeo está sendo patrocinado pelo Grau Então, se você quiser comprar a Gralatz para ajudar o jogo, para me ajudar E também para comprar essas máscaras, já se você não tem dinheiro ou algo do tipo Você pode tá comprando ainda aí na loja Bom, vamos zerar aqui, né? Começar pelo... Comprando as coisas aqui Acho que já comprei todas que tinha aqui Beleza? Todas as variações Esse aqui é um palhaço, parece, né? Palhaço? Não Oxe, palhaço É um espantalho Pegar essa ovelhinha aqui também Voodoo Eu não entendi a referência de todas Só aquele gato ali Isso aqui é uma garota fantasma também Achei bem interessante Beleza? Tem muito item interessante aqui, né? Que veio esse ano Não foi um dos melhores, tipo, máscaras do Halloween Enfim Mas, mano, tá muito legal Até agora tá muito, muito legal E, que nem eu falei, né? Vou mostrar pra vocês aqui os zumbis que vão tá pelo mapa E esses zumbis Eles vão tá spawnando aí aleatoriamente Não sei como é que tá o spawn nesse ano Se tá grande, se tá pequeno E, mano, se você for vir aqui em pontuação Você já vê gente com mil doce Não sei como Não sei, mas ele tá com mil doce, mano E a pontuação mais baixa é 320 Hoje eu vou tentar pegar 500 doce Tenho que fazer vídeo pro meu outro canal ainda Tenho que fazer live, né? No outro canal Só que eu vou focar pra pegar doce Eu nem sabia que o Halloween tinha chegado aqui no jogo Eu tava off Né? Tava resolvendo umas coisas Mas, mano, enfim É... Ah lá, um... O carinha pegou um doce ali, né? Do... Do... Zumbi Enfim Eu vou tá encerrando esse vídeo por aqui Eu tenho muita coisa pra fazer, né? Hoje no grau Mas esse daí foi o vídeo Muito obrigado por assistir até aqui Valeu, falou e até a próxima Fui!